Liriu do vale, com teu doce aroma vem encher Rosa de Saron, eu quero crescer conforme o teu querer Líder de milhares, faz-me um reflexo de tua luz Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor Tu aqui eu sigo, mostra-me o caminho a seguir Mostra viva a glória, teus juízos quero conhecer Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz Tua luz, tua luz Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor Vejo o mundo agonizando Preso às mãos do ar que engana Tateando na escuridão Preso às derrotas que sofreu Então eu vejo-te ao lado meu Brota dos teus olhos compaixão Cristo vem em mim viver Teu reflexo ao mundo, quero ser Tu aqui eu sigo, mostra-me o caminho a seguir Mostra-me Tua glória Teus juízos quero conhecer Quero ser Tua testemunha Transmitindo ao mundo Tua luz Tua luz Estrela da manhã Que eu transmita ao mundo Teu amor Teu amor Tua que eu sigo Mostra-me o caminho E o ato a seguir Mostra-me Tua glória Teus juízos quero conhecer Quero ser Tua testemunha Transmitindo ao mundo Tua luz Tua luz Estrela da manhã Estrela da manhã Que eu transmita ao mundo Tua luz Tua luz Tua luz Cristo Vem me ver Teu reflexo ao mundo Quero ser É você É você É você Amém 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 Amém